O que é o Senegal? O que é aberto para você fazer uma avaliação do que foi esse jogo contra a equipe da Tunísia, meu querido? Muito obrigado pelo agradecimento. O jogo foi bem difícil, bem difícil para nós, com vários desfalos, cartão vermelho. Fora o jogador machucado, quebrou o braço, quebrou a perna, é difícil jogar assim. Mas graças a Deus eu preciso fazer uma boa atuação na próxima partida, que constatou bem também. E além do pênalti, que você foi muito bem, defendeu, evitou o quinto gol. Que defesa essa agora no final, né meu parceiro? Tá treinadinho o goleiro, hein? Claro, treinado o Juliano aí, ó. Um salve para você, Juliano. É querido o Juliano? Querido o Juliano, querido o Futsal, querido o campo também. Então tínhamos dois goleiros do Futsal aí, hoje o Juan e você. Então o Juan, você e o Juan, cria do Juliano, que jogou profissional, monstro, né? Sim, o Juliano ele é um bom profissional, ele é de um bom profissional. Não tem nem o que dizer, palavras fogem da boca quando fala do Juliano, ele é muito bom em tudo que faz. Cara, parabéns aí pela sua atuação individual, apesar da derrota de 4 a 0, você teve uma grande participação individual. Valeu, bom descanso, obrigado por falar com a gente. E agora...